Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Mara Regiane e eu vim falar com vocês hoje sobre dinheiro. É um assunto que você costuma falar, você se sente confortável para falar sobre isso ou você é daquela turma que tem um preconceito de falar sobre dinheiro, que acha que dinheiro é sujo, que a gente não deve amar e desejar o dinheiro? Bom, se você é dessa turma aí, eu vou conversar um pouquinho sobre isso e você vai mudar de ideia. Bom, queridos e queridas, quando a gente nasce, a gente nasce livre de crenças, né? A gente nasce aquela folhinha limpa em branco, a gente decide vir ter uma experiência incrível aqui na Terra, a gente vem cheio de empolgação para cá, muito provavelmente, e quando a gente chega aqui, a gente encontra uma Terra dominada por crenças, né? Crenças de toda ordem, positivas e negativas. Então, quando a gente é criancinha, a gente vai querendo descobrir o mundo, a gente é muito criativo, a gente tem muita vontade de aprender e tem ausência de medo, né? Quando a gente é criança, a gente enfrenta qualquer obstáculo, a gente precisa até de um adulto para cuidar, senão a gente se joga mesmo, a gente não tem medo. Aí, com o passar dos tempos, a gente vai sendo adestrado, ensinado que a vida é perigosa, que a gente não pode viver a vida assim, não. A gente tem que ter muito cuidado, que o mundo é perigoso. E aí, a gente vai recebendo várias, várias crenças que depois vão nos fazer mal, vão nos estagnar e vão nos impedir de ganhar o bendito dinheiro, que ele é bendito, ele não é maldito, ele é uma energia neutra, ele nem traz a felicidade como as pessoas pensam e nem ele é a raiz de todo o mal. Ele é uma energia neutra, boa, que a gente precisa dela para viver aqui na Terra. Então, a gente se prepara para a nossa vida profissional. A gente se prepara para o trabalho, vai para a faculdade. E o que a gente sempre escuta dos nossos professores, dos nossos pais? Se esforce muito para você ter sucesso. Porque para a gente ganhar a vida é muito suado. Tem que ter muito esforço, tem que ter muito suor e lágrimas. Ganhar dinheiro é muito difícil. Você vai enfrentar muita competição. E se você não acender, é porque você não é melhor do que os outros. Porque você precisa ser melhor do que os outros. O mundo é competitivo, o mercado é competitivo, as vagas são poucas. E as pessoas, os candidatos são muitos. Então, esse é o ensinamento que a gente recebe. Aí, o que a gente faz? Se joga no mundo. Vamos trabalhar, vamos acordar cedo, vamos estudar. Vamos, às vezes, subir na cabeça de um para ver se sobe mais. Para ver se consegue galgar mais. Porque, afinal, a gente tem uma família. Porque, afinal, a gente tem que mostrar para os nossos pais. Porque, afinal, são tantas e tantas desculpas para a gente fazer tudo errado. A gente tem porque a gente foi ensinado pelas pessoas que a gente admirava. A gente admirava nossos professores, a gente admirava nossos pais. E a gente foi ensinado, tinha que ouvir essas pessoas. O que acontece? Passa um ano, passa dois, passa três. Vai para a faculdade, vai para o trabalho e nada acontece. E você não acende em nada. Por quê? Por que será? Porque é difícil? Porque você ainda não fez só parte o suficiente? Ou será que não é só aí? Não é só no esforço que consiste? Eu acho que a história não foi bem contada. Primeiro, o mundo é regido por leis. E uma das leis que mais se comenta hoje em dia é a lei da atração. E essa lei existe, você não consegue fugir dela. Então, quando te ensinam que o dinheiro é sujo, que é difícil ganhar o dinheiro, o vil metal, o apelido do vil metal, você imagina aí. Você adquire crenças, essas crenças que te ensinaram que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro, que para você conseguir ganhar dinheiro, você precisa sofrer muito, você precisa acordar muito cedo, você precisa dormir muito tarde, ficar longe dos filhos, enfim. Te ensinam e isso aí vai introjetando em você. E você vai tendo crenças muito equivocadas sobre o dinheiro. E você vai vibrando essas crenças do universo. E o que o universo faz? Já que você não gosta do dinheiro, você não ama o dinheiro, você repele o dinheiro. O dinheiro não vem. Vem mais do trabalho, porque eu trabalho sim. Quando eu estou trabalhando muito. Aí sim, eu sou um cara 10, uma mulher 10, uma mulher de vergonha, uma mulher de trabalho, uma mulher de fibra. Ah, tem que suar muito a camisa para ganhar esse dinheiro. Aí então, vem muito trabalho. Aí o universo te manda mais trabalho, porque você é fã de trabalho. Você ama trabalho, você viva com o trabalho. Então, vem mais. Vem mais trabalho. Dinheiro, quase nada. Mais trabalho, vem muito. O chefe confia em você, o chefe te promove para você trabalhar mais, ganhar um pouquinho mais, trabalhar muito. Você tem muita responsabilidade, porque você é bom nisso. É isso que você quer? Está na hora de você fazer as pazes com o dinheiro? Mudar suas crenças? Não é preciso suar a camisa demais para você ganhar dinheiro. Imagina. Imagina. Você mesmo, muitas vezes, falou assim, gente, essa pessoa saiu da faculdade no dia desse, já está ganhando dinheiro, já é milionária, na internet, ganhando dinheiro na internet, ganhando dinheiro, com startup, ganhando dinheiro, muito dinheiro, eu estou trabalhando, trabalhando, não estou ganhando nada. Estou ganhando muito pouco, muito aquém do que eu deveria. Por que será? Eu estou te contando o porquê. Por conta das suas crenças, não é culpa sua. Não é culpa sua. Quase todo mundo pensa assim. Por isso que quase todo mundo está ferrado. Vamos mudar essa mentalidade. Vamos vibrar coisas boas. Vamos vibrar prosperidade. Vamos amar o dinheiro, respeitar o dinheiro como energia necessária para a nossa vida, para o nosso conforto, para o conforto dos nossos filhos. preste atenção no que você anda acreditando. Preste atenção no que você anda acreditando. Preste atenção no que você anda acreditando. E vamos mudar as crenças. Mudando as crenças, muda-se o resultado. Quando você mudar as crenças, você vai ter outros resultados na sua vida. Quando você aprender a mentalizar, introjetar e sentir isso aqui no coração, intencionar com o coração, focar com o pensamento, você vai ter resultado, você vai fazer um movimento e o movimento vai gerar um resultado. porque está tudo alinhado. Coração, mente e ação. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu te peço que se inscreva aqui no meu canal. Manda perguntinha para a gente que eu quero muito continuar essa conversa. Tá? Se você também quiser mandar as perguntas lá no meu Instagram, é arroba eu, Mara Rejane, no Instagram. Beijos no coração. Tchau. 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 Tchau.